E aí jovens, sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo desse canal Hoje nós vamos aprender a tocar a música aos poucos do novo álbum Remédios, da Supercombo Eu fiz o cover dela aqui recentemente, vocês viram aí, comentaram, pediram vídeo-aula E agora a gente vai aprender aqui como é que toca Obviamente eu vou ensinar aqui da mesma forma que eu toquei no cover Então caso você ainda não tenha assistido, eu vou deixar o link aqui na descrição Pra você poder ver exatamente o que você vai aprender a tocar aqui E também pra depois da aula você voltar lá e tocar junto comigo pra treinar tudo certinho Então vamos lá, sobre a afinação, 99% das aulas aqui do canal é em afinação padrão Mas a Supercombo dessa vez gravou o álbum inteiro em drop D, o drop Ré Que é praticamente a afinação padrão com a mizona, que é a última corda, o bordão Afinado em Ré, um tom abaixo Então só pegar ela, desce um tom e... Temos Então violão afinado, lembrando que essa versão você pode tocar na guitarra também Vamos lá, a introdução começa com o riff, o riff principal da música, digamos assim E vai ser assim Então, o riff vai começar aqui na corda Mi Que tá afinado em Ré, mas eu vou falar Mi pra facilitar a comunicação Segunda casa Aí aqui com o dedo 4, você arrasta da casa 5 na corda Lá Pra casa 7 Sobe de novo pra corda Mi Casa 5 Casa 7 Toca da casa 7 e arrasta pra casa 9 Solta Até aqui E aí vai repetir o início E aqui vai mudar Ao invés de arrastar daqui pra cá Da 7 pra 9, né Você vai ir pra 9 E arrastar pra 12 Ou seja Até aqui Continuando, você vai repetir o início E esse basicamente é o riff, né Sol, ele todo é assim E aí pra encerrar a introdução Ele faz 4 batidas aqui nessa forma Que é tipo um dó, né Aí eu faço aqui Sol usando a corda Sol e a corda Mi mesmo E o resto é o bafo Continuando Ainda na introdução Você vai continuar tocando esse riff Só que ele vai ter algumas mudanças, né Vai entrar mais alguns acordes aqui Eu vou tocar aqui e você vai ver como é que fica Essa é a principal e única mudança, né Além do dó aqui no final Você vai voltar uma casa Os dois dedos E aí vai formar um Si, né E repete E aí sim começa a estrofe Vou tocar toda essa introdução até aqui Pra você poder me acompanhar Na introdução também rola um riff Ele é mais agudo Aqui, né Quando entra a banda Aí tem aquele riff que parece um solo Que eu acabei não tocando ele no cover Porque como era só um violão Eu não tinha... Tipo, tem muito efeito esse solo, né Esse riff Eu achei que ia ficar muito mais barulho Do que música exatamente, sabe Tipo, ia ficar muito ruído Fiz só o... O riff que eu passei aqui Mas enfim, eu vou passar pelo menos as notas desse outro riff aí que rola Pra caso você tenha interesse de aprender E também se você estiver aprendendo pra guitarra, né Que vai ter o efeito, vai ficar mais legal e tal Enfim, ele vai ser aqui na corda Si, na casa 12 Que aí você vai ficar palhetando rápido Mais rápido que você puder Fazendo slides, né Indo e voltando assim Pra essa nota No violão fica bem tosco Mas enfim, só pra demonstrar, né E aí... Só que não vai ser só isso, né Vai ter uma outra nota aqui Vai ser assim Em questão de palhetada Como eu falei Você só vai palhetar O mais rápido que você puder Com os efeitos e tudo mais Mas é isso Casa 11 e casa 12 E aqui é casa 15 13 12 13 E é isso Ele acaba aqui na casa 13, né Mas é basicamente isso, né Quando é que você vai tocar esse riff, né Aqui Começa só a guitarra Fazendo o riff que eu passei E depois entra a banda toda Continuando esse riff Aí terceiro lugar Que entra esse solo aqui Enfim, eu acho que é um riff, né Entra só por último Pra poder entrar na estrofe É isso E aí finalmente Entramos na estrofe da música Que vai ser o mesmo riff da introdução Vai ter só algumas mudanças aqui Sempre tem algumas variações, né Sempre tem algumas variações aqui Mas não é nada demais Eu vou tocar aqui a estrofe Pra você ver que é praticamente a mesma coisa Do outro detalhe que muda também É que você vai tocar mais abafado Né Tipo Porque é hora da voz brilhar, né Enfim E é isso Essa é a estrofe Praticamente igual A introdução E agora entra o pré-refrão Que é um riff novo Esse aqui Então Corda mizona Casa 2 Arrasta pra casa 5 Aí aqui Com o dedo 4 Da casa 7 Da corda sol Pra casa 9 Corda sol solta Aí faz o mesmo movimento Só que na corda ré 7 9 E aí monta esse acorde aqui Depois volta uma casa ao dedo 1 e 2 E aí repete E aí espera Fica Deixa soando E aí Antes de entrar no refrão Aí faz aqui Que é Volta o dedo 1 Uma casa aqui E o dedo 2 Vai lá pro baixo Fazer o si Na casa 9 E aí entra no refrão Esse riff pode ser um pouco complicado Por causa do salto de cordas De você fazer Começar aqui na mizona E aí vem pra cá Soltar Vem pra cá E aí depois ainda montar esse acorde Tipo Ó Tá vendo Corre o risco de Não funcionar Você sair Esbarrando em outras cordas Né Então Treine ele Bem lento Sempre que você tiver Dificuldade em executar Alguma coisa Tenta treinar lento Provavelmente Vai ajudar bastante E aí você vai aumentando a velocidade Até conseguir fazer na velocidade da música Esse foi pra refrão Agora indo pro refrão Vai ter uma sequência de acordes Começando com o dó Nessa forma aqui Aí de passagem Faz o ré solto E vai pra o mi De passagem Faz o fa senido E vai pro sol Sempre as três cordas de cima De passagem Faz o lá E vai pro si Esses acordes Você como tá tocando violão Você também pode fazer Eles com a corda Com as cordas mais Solta Tocando mais cordas O sol aqui O lá E o si Vai de sua preferência A batida vai ser direto pra baixo Assim E aí eu vou tocar aqui O pré-refrão E o refrão Que foi o que eu acabei de ensinar Pra vocês me acompanharem aí A batida vai ser direto pra baixo Depois do refrão Você vai fazer a introdução Novamente O riff E aí vai pra estrofe dois Que diferente da estrofe um Que foi o riff Nela vai ser só Alguns acordes marcados Então quando você volta Aqui da ponte Pra essa próxima estrofe Você já cai aqui No mi menor Você pode deixar ele soando Depois você vai fazer Um simples Lá maior Aqui Pode até só tocar Essas três cordas Mesmo Que você tá pressionando Só pra marcar Deixar soando Depois um Dó com nono E depois um Lá Só até a quinta Aqui tipo Só Só essas três cordas E aí vai pro Pré-refrão De novo Essa parte E aí entra o refrão Novamente Aí vai ser igual E aí depois Desse segundo refrão Vai pra parte C Que não Apesar de ser uma parte C Não vai ter mudança Em relação Ao tocar A gente vai fazer O mesmo riff O principal Essa vai ser a base Da nossa parte C Então eu vou tocar Ela aqui E vai rolar O abafado também Vou tocar ela aqui Só pra você Poder me acompanhar E ver que não tem Tantas mudanças Assim Enfim E aí A única diferença É que no final Das repetições Ao invés de fazer O Dó Você vai Fazer só O Si E aí vai entrar No refrão Final Que ele vai ser Tocado Da mesma forma Que os outros refrões A diferença É que Estamos falando Da Super Combo Então O tempo Em alguns momentos Você Fica um pouco Diferente Mas enfim Na verdade Isso do tempo Meio quebrado É só mais No final mesmo Eu não sei Se vocês tiveram Já tentaram tocar Essa música E tiveram Essa dificuldade De entender A passagem Do último refrão Pra A parte final Que é só Um instrumental Tipo Enfim Até acabar a música Sabe Tem uma passagem Ali que Eu ouvi pela primeira vez E eu Cara Eles comeram Algum tempo Aqui Eu não entendi De início Eu fiquei ouvindo Várias vezes Pra conseguir Criar uma contagem Pra entender E sabe Tocar no tempo Enfim Eu vou tocar Esse refrão final Aqui Os acordes São os mesmos Mas eu vou tocar Ele Pra quando chegar Nessa parte Você perceber E ver que tem Uma quebrada Assim Agora Enfim Como vocês puderam Perceber O refrão Os acordes São iguais Né Só muda Que talvez Tipo Esse tempo Ele fica Mais marcado Marcado As notas De passagem Enfim E naquele final Que eu falei Que tem o tempo Meio estranho Tem um segredo Pra você Conseguir tocar E não perder o tempo Que é Quando você chegar No si Nesse refrão A gente toca Sempre pra baixo Você vai contar Sete batidas Pra baixo Quando for a oitava É hora de mudar E voltar pro dó Vou tocar de novo Aqui Pra você ver Essa parte E ver Essa contagem E ver Como funciona Agora Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete Eu não sei nem se deu pra entender Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete A próxima já é no Gó Enfim Não seria super como se não tivesse uma brincadeira dessa Mas é isso Termino aqui no Mi menor E essa foi aos poucos Agora Traine ela aí Cada parte O riff lá Da dupla refrão Que tem um pouco mais de dificuldade Traine cada parte aí Separadamente Vai juntando E tal Pra você poder Ir lá no cover Voltar lá no cover O link tá aqui na descrição Pra tocar junto comigo E aí depois É só Botar o fone em casa Tocar com a música E ser feliz Não esqueça de compartilhar esse vídeo Me ajuda bastante Manda lá pro seu amigo Que também quer aprender essa música Que deve ser nessa aula Comenta aí o que você achou Comenta aí se você teve alguma dúvida Ou alguma sugestão De uma próxima música Do álbum Remédios Ou enfim Até de outros artistas Pode comentar o que você quiser E sugestões para os próximos vídeos Eu acho que é isso Por favor clique em gostei Claro Ajuda bastante a divulgar Espalhar o vídeo Me siga no Instagram Tá aparecendo aqui na tela Porque lá eu tô ativo E tô postando várias coisas Musicais E também enfim Minhas palhaçadas lá Que eu tô fazendo intercâmbio Eu tô em Portugal nesse momento Então tá saindo muita coisa interessante lá E é isso Se não é inscrito Se inscreva Seja muito bem-vindo Essa grande família aí Maluca da alegria Enfim É isso Muito obrigado Por ter assistido até aqui E até a próxima